Alô? Alô? Boa noite, professor. Boa noite, quem é? Sebastião Carvalho, aqui em São Paulo, Marília, São Paulo... Sebastião Carvalho, tudo bem? Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito do dia que o... assistiu na TV Senado esta madrugada a Fátima Cleit, com o pessoal sobre o bullying e o homofóbico na escola é um absurdo. Alô? Alô? Estou ouvindo. Continue, continue. Pois não. E esses bullying homofóbicos, eles estavam denunciando a sociedade o problema do GLBT, né? E falou o professor Ladari, o Natista Patinder, o Beto, o Mais Aluna, um monte de gente que não lembra de apagão, né? E nós temos que aguentar isso. E por fim, o representante do Ministério da Educação Cultural para o Ladro, ele fala uma perla maravilhosa a respeito de Platão. Falou que nós temos que seguir como cidadãs, que Platão escreveu nos seus famosos textos aqui que dizia que o amor homossexual como uma maravilha, uma coisa sem compromisso, e que tudo aquilo que devíamos seguir, não é? Então achei uma desculpa, então estou denunciando isso. Quem foi esse senador? A senadora Fátima Cleide era presidente da... Mas quem foi que falou o negócio do Platão? Álvaro Lázaro. Álvaro Lázaro, Álvaro Lázaro. Vai tomar no cu, Álvaro Lázaro. Você nunca leu o banquete de Platão, rapaz. O que acontece é o seguinte, durante a conversação, ali os caras fazem isso e fazem uma teoria sobre a origem da homossexualidade. Porém, depois, o Sócrates vai dormir e chega lá o Alcibiades fazendo proposta gay pra cima dele. E o Sócrates mostra taxativamente a sua desaprovação a essa conduta. Então não vem me dizer que essa história, que Platão aprovava o negócio... Isso é cultura de Almaná, que é Álvaro Lázaro. Não vou nem mandar ele ler a República de Platão, o diálogo do Blanquete de Platão, porque ele morre na página 12. Tem congestão cerebral. Puta que pariu! Por que a gente tem paciência com esses vigaristas? Xalatão de merda! Isso é xalatanismo intelectual do grosso. Ele que está comandando toda a movimentação para as escolas públicas brasileiras de fazer um movimento para mostrar para as crianças o que é o FFTC. Eu acho que discriminação não concordamos, o actor também não concorda. Mas não, é de se obrigar para goela abaixo o que eles querem. Mas, meu filho, o que é discriminação? Você fazer uma piada é discriminação? Os caras falam coisa muito pior, muito mais violenta contra a Igreja Católica, contra Jesus Cristo, contra a Virgem Maria, e ninguém fala nada, porra. Então nós vamos ser obrigados a engolir toda ofensa, porque se a gente reagir, é bullying. Isso aí é auto-vitimização teatral, auto-vitimização fingida. Se inscreva no canal do Químico que faz objeção à teoria da evolução, o canal Verdade Nua e Crua.